Música 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 Ah, eu gostei do seu gaxinim, peludinho Dá o seu gaxinim pra mim, mano Eu filmei lá em Guimarães, mano Música 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 Tiozão Eu tinha uma leve impressão que eu ia te encontrar aqui Agora sim, mano Tiozão Tudo em cima? Não, então eu vou falar Tiozão Já foi no Proibidão, maluco Eu ainda não fui Ah, que vacilão, maluco Tem no Proibidão, Proibidão, lá No picadeiro Última terça, hein, agora Com o Marcelo de Nobre, grande elenco Tá, tá, tá É, mano, muito grande Tá o Matheus, tá o Bebo Tá eu, eu tô lá Você? Eu tô lá, maluco Pelo amor de Deus O Marcelo deixou você entrar lá? Meu amigo, sob pressão e ameaça Você só deixa qualquer coisa Tô lá, vai lá ver, mano Dizem que é muito engraçado É muito... Não É doido, é mesmo, mano Matheus que o diga, mano Ô Tiozão Mas e aí? Tudo beleza? Beleza na tirolesa, Tiozão Vai lá Tô de boa, mano Tô tranquilo, tô bom pra casa Que bom, rapaz É bom saber que você tá calmo Ah, não tô calmo não, mano Tô calmo não Não tô calmo não Tô calmo não Tô... Tô nervoso Tô... Tô nervoso, velho Mas também, pera aí Você também, mano Vamos... Vamos combinar Você fica nervoso Por qualquer coisa Qualquer coisa, cacete Qualquer coisa, tipo... Qualquer coisa, é o cacete Não é assim não, Tiozão Né assim não Né puraeis... Não assim não, Tiozão Né por aí, não Não, ô que é isso, mano? Mano é assim não Que funciona vagar essa rede, tiozão Qualquer coisa, mano Tá? Sego nervoso Qualquer coisa, tá? Eu fico nervoso a cosquer Cosquer Cgers Vai mejerir Os que upper me tiram, mano Eu fico nervoso com esses cachorrinhos de madame, velho. Esses cachorrinhos de madame. O que que tem os cachorrinhos? Os bichos têm roupinha, têm sapatinho. Os bichos têm chicó, chicózinho, mano. Os bichos têm teninhos, mano. Dá licença. Dá licença, mano. É exagero. É muito exagero, não é? Não, é muita inveja mesmo, meu marido. Os bichos têm mais roupa que eu, maluco. Dá licença. Pois olha, foi muito bom você falar sobre isso. É bom o cacete. Não é bom nada, tio João. O que que é bom? É bom nada. Ó, que nem. Ó, essa jaqueta aqui. Tá no carlo, por exemplo. No carlo. No carlo. Daqui, velho, cê soa. Mas cê soa. Cê soa. Soa, não. Sua. É minha mesmo, a jaqueta é minha. Só tenho essa, mano. Eu só tenho espira. É, mano. É minha, mano. A jaqueta é minha. Só tenho essa. Pelo seguinte. E outra? No frio, no frio. Agora que tá frio, não dá pra colocar, a jaqueta não é pra lavar, entendeu? Eu posso falar. Ó, mano. Posso falar? Tizão, deixa eu falar. No frio, velho, vou falar pra cê. Sabe o que eu faço? O quê? Uso calcinha, mano. O que eu faço? O que eu faço? O que eu faço? Os calcinhos, tô lá... Tô lá da minha rede aqui, mano. Tô lá, cara. Você usa calcinha? Ué, mano. O pinto some, velho. Cê não dá pra ver nada, mano. Aí dá pra usar calcinha, maluco. É pra usar calcinha, maluco. Cê é doido. Cê é louco. Cê é maluco. Cê é doido, rapaz. Ô, tio João Pinto, o pinto da gente some, né, mano? Cê já... Ô, cê já viu no céu, assim, quando tem aquele... Aquele arquipélago de pássaros. Não, 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 não. Eu errei, eu errei. Eu sei. Não é arquipélago. Aquela manada de pássaros. Não, 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 não. É aquela constelação de pássaros. Aquela... O que é isso? É... Bando! É aquele bando desocupado. Aqueles pássaros. Que desocupado de nada? Pássaros desocupados. Cê já viu eles indo, assim? Claro que já. Já viu? Então, mano. O meu... O meu passarinho vai junto com eles, meu amigo. Sobe. O que é isso? É que o inverno é de mim, vai pra um assim pro lugar. Mas onde tem um alimento melhor, foge do frio. E eles vão se acasalar num clima, assim, gostoso, tranquilo, entendeu? Nossa, velho. Como que cê sabe? Seu pinto tá lá também. Ô, seu pinto é junto. Ah, o pinto que vem só junto, mano. Escuta, será que eu posso falar? Eu posso falar? Agora que eu me acalmei, maluco. Ei, ei, ei. Agora que eu tô tranquilo. Para de gritar. Tô tranquilo nos mamilos. Eu tô... Ô, tiozão, mano. Falar em mamilo, velho. Ô, tiozão, mano. Eu adoro o frio, tiozão. Sabe por quê? Cê vê os mamilos das minas de longe. Para com isso. É um mamilo 3D, entendeu? Aquela coisa. Ô, tem umas minas, mano, que cê... Parece um mamilão congelado, assim, ó. Pum. Aí tem umas minas que dá até impressão que cê escuta a teta cantando, tá ligado? Só o bico do peito, só o bico dos mamilos. Ô, mostra seu mamilo aí. Quem mostra o mamilo? O que? Para com isso. Será que eu posso falar? Cê dá licença de eu falar? Ah, é. Ô, filho tagarela, pô. Tá galera, o quê, maluco? Cê só vai falar depois que cê me mostrar o saco, velho. O saco aqui? É, tô vendo. Cê pensa que eu não via aí. Tem um saco aí, maluco. Mas é isso que eu tô querendo falar. Só que o saco aí, tiozão. É isso que eu tô querendo falar desde que você entrou. Mas você não deixa. Cê também, mano. Cê mostra droguinha, mano. Cê fica aqui na pracinha chapando tudo os cocos aí, ó. Fica aí. E aí a gente não consegue conversar, mano. Ô, sangue! Ô, sangue! Escuta! Escuta! Nós estamos fazendo a campanha do agasalho. Por isso que hoje eu vim de agasalho. Porque eu peguei várias roupas minhas, roupas que eu não uso mais. Já estão um pouco ultrapassadas. E eu trouxe humildemente pra você. Pra mim? Pra você. Cê vai dar seu saco pra mim, velho. Esse saco é porra. Esse saco é porra. Esse saco! Ô, tiozão! Tudo isso aqui era meu. Isso aqui tudo pra mim, mano? Isso só tem que agarrar com os irmãozinhos. Ô, tiozão! Pô, eu posso ver, mano? Pode. Ó, ó. Ó aí, viu? Isso é meu pijama. Pô, é, mano? Deixa eu ver, ó. Essa camisa é quase nova. Que eu engordei um pouquinho. Ela tá apertada. Deixa eu ver aqui. Pô, mano. Não é... É, tem gripe, tem gripe. Que gripe, mano? Fica aqui, mano. Essa calça também, hein? Ô, mano. Vai ficar muito sacudo, velho. Ah, não. Não é? Ó, tiozão! Cadê? Cadê as roupas de maca, velho? Cadê? Cadê? Só tem bagulho aqui, mano. Cadê as roupas de maca? Já sei. Essa roupa de maca, você deu tudo pro Totó, né? Não! Cadê o Totó? Olha lá, ó, Totó! Vem aqui. Vem aqui, ó. Vem aqui, ó. Vem aqui, ó. Vem aqui, ó. É de maca aqui, ó. É isso aqui que eu quero. Ah, vai pra lá, mano. Você faz tudo. Ô, Totó! Ai, meu Deus! Vai tudo pro Totó. Totó é o camareiro dele. O camaleiro dele. Não. Você não vai querer te pegar depois, velho. É, dá certo também. Você também viu? Ó, velho. Você me deixa nervoso, viu? Eu pensei que você fosse ficar contente, poxa. Pô, Tio João. Não. Você não vai querer as minhas roupas? Não, 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 Tio João. Não é isso não. É que às vezes eu me altero. Você entendeu? Poxa. Às vezes. Só às vezes. Ó, essa aqui é linda, ó. Pô, Tio João. Desculpa aí, Tio João. De coração. Gostou mesmo? Obrigado mesmo. E você vai... Não, dá um... Não! Quem tá com isso? Deus me pague. Deus... Ó, isso daqui vai servir muito útil pra mim. Mas você vai usar mesmo? Não, eu vou vender porque eu preciso comprar os roupinhos de grupo. Tá muito. Alô! 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 Alô!